Fala aí galera, beleza? Amelie aqui, bora continuar com a série então de Minecraft Ultra Survival E seguinte galera, que hoje aqui eu já vou partir pra construção aqui galera, vamos fazer o banheiro então, tá ok? Bora lá, primeiro eu vou fazer a construção dele e depois a gente vai fazer a mobília, ok? Certo aqui galera, como eu tinha dito né, acho que eu vou aumentar mais um, dois blocos pra cá Aí já vai tá no tamanho mais ou menos bom, eu acho Ou será que não cara? Eu acho que assim tá bom né? Não precisa ser maior que isso Beleza, eu vou tirar tudo da terra aqui e vou colocar pedra então, ok? Beleza, seguinte, deixa eu pôr isso daqui pra cá agora Fechar as paredes, tem que ver onde ficaram as janelas também Opa, errei uma aqui já, não tem o toque suave cara Então errar aqui é perder blocos Se bem, não dá pra jogar na forna, então tá de boas Bora lá E galera, se você não assistiu o episódio que saiu hoje mais sério dessa série aqui Confira a playlist da série né galera Opa, aqui tem pedra Confira a playlist da série Ahn, boa Tá, eu acho que isso daqui agora vai ser o suficiente pra gente terminar lá Boa galera, a janela eu vou colocar ali, tá? Vou pegar a porta agora também Ahn, deixa eu ver se isso daqui já tá mais ou menos pronto Quase lá Deixa eu ver aqui uma... opa, não é aqui, é aqui galera Depois eu pego ali a... a janela Se bem que eu acho que eu tenho lá já Uma janela pronta, cara Tá, qual porta que a gente vai pôr lá? Eu acho que... poxa, vou pegar uma dessa aqui também Beleza Deixa eu pôr isso daqui ali Maravilha Ahn, onde é que eu tinha guardado com ele da janela? Ou será que eu usei tudo, cara? Aqui galera, dois, ó Boa, perfeito Eu vou usar... deixa eu ver se dá pra tingir um vidro, galera Deixa eu ver se tem lápis lazuli aqui, tem lápis lazuli comigo Vamos tingir de azul aqui, ó Boa Massa Vamos colocar lá, colocar um vidrão azul, cara, no banho Ahn, opa Não, porta pro lado de dentro Aqui, ó Boa Show Coloca isso daqui agora Não Sempre acontece isso, cara Aí, boa Não, o que é isso? Ah, é com painel, cara Esqueci Quase que... ops Quase que eu não consigo, hein Pera lá Deixa eu fazer isso daqui Boa Ó Mais um ali não pra fazer, cara Se tivesse quebrado mais um Maravilha Tá ótimo Eu vou precisar de mais Disso aqui, galera Ó, cadê? Ah, aquele que eu usei na janela? Então eu vou ter que... Fazer de... 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 de outro... de outro item, galera Deixa eu ver aqui outro item Eu tenho... cara, eu vou ter que fazer de pedra Eu acho que eu vou ter que fazer de pedra Só se eu for pro Nether E não for atacado lá pelos... Pelos... Pigmans armados, né, galera? Vamos tentar já, já Deixa eu largar isso aqui ali Ok Vamos ver aqui, galera Os itens que a gente vai usar no banheiro, cara Deixa eu filtrar aqui a busca Beleza Esses daqui são os itens, galera Galera pro DecorCraft Caraca, olha só o tamanho disso aqui Caraca, hein, isso é da hora Só que não sei se vai caber lá, cara Aí, eu já peguei Já peguei e dá pra devolver Ah, deixa eu pegar isso daqui Deixa eu pegar Isso aqui Eu não queria usar esses formatos aqui, cara Mas agora vai ter que ser Ah, deixa eu pegar isso daqui O que mais? Ah, ah Olha aqui, cara O chuveiro É, isso daqui também Isso daqui, legal Ah, deixa eu pegar Isso daqui Beleza Vamos colocar isso daqui, galera Depois a gente pega os outros itens, ok? Ah, tá Eu acho que era mais ou menos isso Ah, tá Pera aí, deixa eu ver Uma coisa... Tá, tá certo Eu acho que... É, é mais ou menos isso, galera Vamos ver como que vai ficar Eu acho que vai dar bom, hein Tá, deixa eu colocar uma tocha aqui Depois eu vou remover ela Quando eu fizer a iluminação Muito bem Qual que será o formato das coisas aqui, galera É, eu acho que eu vou pôr... Ahn... Não Eu acho que isso daqui Deveria ficar aqui Isso daqui aqui, ó Caraca, velho Muito massa Tá É, agora Isto aqui Lá não vai ficar Então fica aqui Boa Essas outras coisas aqui Onde é que a gente vai pôr? Deixa eu pensar Ahn... Isso daqui aqui Aí isso daqui eu coloco aqui Haha Eu acho que vai ter que ser assim, né, galera Não tem o que fazer Não tem muito o que fazer Hehehe Olha só isso, cara Deixa eu colocar desse lado aqui, ó A toalha aqui Boa Ahn... Pera aí Vai ter que ficar desse lado aqui, ó Tá Aqui a gente vai fazer Uma outra construçãozinha Só que eu preciso ir lá pro Nether Antes Pegar essa moldura branca ali, ó Isso dá pra fazer com quartos Então vamos lá pro Nether Pegar quartos Depois a gente continua ali A construção do banheiro Aqui Deixa eu subir lá em cima Pra gente dormir É... No episódio anterior Eu coloquei essas coisas aqui, galera Ficou bem legal, né Deixa eu ver pra cá Boa Muito bem Deixa eu soltar aqui Show Partiu o Nether Eu também vou levar essas coisas Lá pra dentro da casa, galera Seguinte, galera Tive que demolir o banheiro, cara Porque tinha dado um problema aqui Eu entrava no banheiro Crachava o jogo, galera Não sei o porquê disso Ok Mas eu tive que tirar Então aquelas coisas aqui Aí parou de crachar, cara Tive que dar uma volta no banheiro aqui Mas enfim Vou colocar de volta daqui a pouco só Tá Ou não vou colocar, galera Pra eu não correr o risco De crachar de novo Beleza Então vamos ver aqui O que a gente pode fazer por aqui Eu acho que eu vou fazer O seguinte, galera Vou tirar esses dois daqui Boa Vou colocar... Eita Deixa eu colocar esse daqui Aqui Beleza Vou colocar a parede 20 de preto Boa Agora Preciso de uma alavanca aqui Deixa eu fazer uma Rapidão Deixa eu ver se é assim Como é que faz a alavanca aqui Boa Eu vou colocar essa alavanca É... Acho que é aqui, galera Não Vou colocar a alavanca aqui Virar desse jeito Eu preciso de um botão também Boa É, vai ficar assim E agora vamos utilizar isso daqui Isso daqui Ah, preciso daquele outro também, cara Pera aí Vou ter que ir lá pegar Deixa aqui que faz a curva, tá ligado? É... Ó A gente coloca Um, dois, três Eita Sempre dá um problema Na cara Aí, boa E agora Este aqui virado pra cá, galera Desse jeito, tá? E agora a gente só passa O painel de retiro de preto aqui E também ali, ó Beleza Fica assim Então Eu vou modificar Esse bloco aqui, ó Ó Ha, ha Ficou um chão de pedra aqui Talvez se usar um botão de Madeira aqui Em vez de pedra, ó Fique mais Fique melhor Fique mais chamativo, né? O melhor Melhor destacado Boa Agora, galera Continuando Seguinte, galera Eu vou precisar de um funil Aqui Boa Eu vou precisar de escada Disto aqui Ops Escada Disto aqui Eu preciso de placa também, tá? É... Vou precisar de mais Beleza Muito bem, galera Seguinte Olha só A gente vem aqui, ó E faz assim Boa Aqui pra ser uma pia aqui Agora a gente coloca Placas aqui Beleza Olha só Ficou bem mais da hora, hein? Agora A gente vai fazer assim, ó Ops Deixa eu pegar isso aqui É... Vou colocar aqui Três Agora um desses aqui Desse jeito Coloca um botão De cada lado Maravilha, galera Temos a da privada aqui Bem camuflada, cara Faz parede Na verdade seria melhor Se fizesse de quartzo, né, galera Mas não sei se eu vou ter quartzo Suficiente Para fazer uma Então vou deixar assim mesmo De pedra Por enquanto, ok? Temos aqui, então O nosso banheiro pronto, galera E sem agora Perigo de crachar o jogo, né? Show, então Galera Eu tinha comentado com vocês No episódio anterior Sobre a mesa de catamento Vocês falaram que eu não preciso Galera, o jogo crachou de novo E eu descobri o porquê Que tava crachando, galera São as portas As portas cracham Tudo, velho Vamos devolver todas elas Não vou poder usar Essas portas aqui Elas bugam demais O jogo É Já era a porta Seguinte, vamos ver aqui, então, galera Não precisa de estantes, né? Ah... Opa Ah Fala sério, hein? Poxa Hum... Olha, nem aparecem as coisas, cara Como era antigo, né? É, funciona Só não funciona com... Level 30, né, cara? Olha aí Que bizarro Sempre muda, né? Que estranho Bom É... Só que eles precisavam de outro item, cara Algumas assim Se vocês souber alguma coisa disso, galera Comenta aqui, tá? Bom Agora eu não tenho portas aqui Deixa eu ver O que eu vou... Vou ter que usar as portas normal Aqui do Minecraft, ó Caraca Deve vir três portas, cara Olha só Nossa, como era... Como era antigo, cara Esse jogo Olha isso Onde tem que as portas vêm? Nossa Boa Deixa eu ver Agora tem perigo de crachar? Não Agora não tem perigo de crachar nada Maravilha Boa aqui Onde é que eu tenho que pôr mais portas? Ah, lá em cima Certo Aqui tem que tirar também, galera Já tirei daqui Beleza Tem que tirar essas duas agora aqui em cima também, ó Poxa As portas são tão legais, cara Fala sério É uma pena mesmo, ó Perdemos as portas de vidro, cara Fazer o que, né? Tava bugando tudo Muito bem Eu acho que eu posso trazer de volta, então, galera As coisas pra cá, ó No banheiro Vamos pegar ali Deixa eu devolver isso daqui também, ó Pera aí Deixa eu pegar aqui Boa, boa Ah Onde é que estão aqueles itens que a gente tinha usado lá? Deixa eu ver Deixa eu pegar aqui Foi aqui, ó Boa Deixa eu pegar isso daqui Cadê o chuveiro, cara? Onde foi para o chuveiro? Beleza, galera Já peguei tudo aqui Bora lá Eu vou tirar isso daqui Boa Tirar aqui do lado de cima A gente coloca isso aqui O chuveiro lá Beleza Tá afunfando É Vou pôr isso daqui Eu acho que Poxa Acho que terá que ser ali no mesmo lugar Onde estava antes Esse daqui eu vou poder tirar também Boa É Isso daqui eu vou deixar aqui Eu gostei dessa pia, cara Eu vou deixar ela É Bom Agora Isto daqui Eu vou colocar aqui E beleza Temos aí então O banheiro refeito, galera Muito bom A iluminação Deixa eu ver se tem algo Estão sobrando ali Não, acho que eu não tenho não Eu não fiz nenhuma Tampouco peguei lá O pó de pedra de nós É, não tem Então eu vou ter que fazer a iluminação de tocha mesmo Depois a gente Modifica isso, ok? Vou colocar uma em cada canto ali E uma aqui no meio Beleza Tá ótimo Ficou bem iluminado Temos aí então, galera O banheiro completo Ok Show de bola E com isso, galera Ficando por aqui Muito obrigado por assistir No próximo episódio A gente continua Ok Valeu e Falou Transcrição e Legendas por Quintena Carta